Música Corre Lisiaro, vai do outro lado do rio Pega aquela mula roana, morde o Inter ali Na casa de Belas Quando foi que o senhor veio pra essa região de Nova Cana? Eu vim pra Nova Cana em 1930 E o senhor é de onde? De Baíra Baíra, nasceu em que anos? 1910 O senhor, a atividade primeira que desenvolveu na região foi o que? Eu quando vim pra aqui, vim como empregado De prova de adoro Em que? Em 1910 Em fazenda ou em comércio? Em comércio Quem era o comerciante? Era as petias de Nova Cana E eu soube que o senhor foi o primeiro delegado do município de Nova Cana É verdade isso? É verdade Quando fui criado do município aqui, eu fui o primeiro delegado do tempo de jazimia, doutor Primeiro prefeito, eu fui o primeiro delegado do município de Nova Cana E eu fui o primeiro delegado do município de Nova Cana Eu fui o primeiro delegado do município de Nova Cana Só de entrada na Câmara, quando tiver ao menos mais da metade dos vereadores assinaram, né? Daqui você vai assinar por mim, Valdemar Andrade e Samuel Miranda, né? Nós três fomos assinar. Eu peguei uma assinatura de um hoje, outra manhã. Fui ter um jipe em Poçóis naquela ocasião. Fui a Planalto tomar a assinatura de um vereador que morava lá e ele assinou. Sei que no dia que eu dei entrada, acho que é nove ou dez assinaturas, só faltava dois. Então o Sr. Aníbal Calvalho disse, é, o Sr. Teve, você nos pegou, hein? Aníbal Calvalho, que era vereador, você nos pegou, hein? E é isso mesmo. Não deu nem entrada na Câmara. E eles mandaram para Salvador, lá para o... Governo do Estado. O Governo do Estado, depois veio uma situação para isso aqui. O Sr. Lembro, quem foi o governador que assinou? Eu não me lembro, não me recordo nesse tempo. Eu sei que nesse tempo que era o prefeito de Poçóis, era Olímpio Rulim. Quem é o prefeito de Poçóis? Me consta que o governador era Jurássico. Corre, Lisiaro, vai do outro lado do rio. Pega aquela mula ruana, morde o Inter ali.